Vou te dizer, vocês me conhecem um pouco, né? Bastante, trabalhando. Eu não sou uma pessoa competitiva. Nunca foi. Pô, no Pânico, por exemplo... Tudo bem, você comprou o mesmo Batonquetatá, mas tudo bem. Mas não é competitivo, é. Não é. Mas eu tava ali num programa que um monte de mulher linda, maravilhosa, que eram os Paniquetes. Eu vi elas brigando entre si ali. Eu nunca me envolvi em nada. Mesmo os caras, né? Mas você não foi muito de boca. Você ia, você fazia o teu quietinha, tranquila. Estava bem feito e ia embora. Só que as meninas mudavam muito, né? Muito rápido. Como assim? Elas eram muito parceiras no primeiro dia, no segundo dia. Ah, sim. Depois, no terceiro dia, ela tava cagando, porque elas estavam com milhões de seguidores e te tratavam como um lixo. As Paniquetes? As Paniquetes. É mesmo era assim, Diego? Tenho dois exemplos. Tipo quem? Pode falar. Mari Baianinha. É mesmo? Ela era muito fofa, querida, ficou famosa, cagou pra todo mundo. E a Aline Mineiro também. É, a minha é a segunda opção. Nossa. É mesmo. Parceira, foi até no Vivos comigo, pá, nos primeiros dias. Não, mas aí a intenção era outra, né, Diego? Ela queria me pegar e tal. Mas aí eu não... Queria te pegar? Mentira, tô brincando. Não, mas... Não. Vai cair em tudo. É, porra, caraca, velho. Ele tá foda na noia. Você não tá entendendo. Você não pode acreditar em nada. Não, mas no Invertido... Eu não vou acreditar em nada. Mas enfim, vai. No Invertido, eu quero saber como que você filmou. Não, mas peraí, calma. Calma que ele vai... É, calma, daqui a pouco depois dos comerciais. Ele só vai soltando. Nós não chegamos quando vocês se conheceram ainda, calma. É. No Rio de Janeiro. Pô, já peraí, já ficou uma confusão do caralho. É, caralho. Aqui falou da Tatá, falou de um monte de coisa. Mas a gente vai voltar, mas é que ele entrou num assunto bom. Pessoal, vamos dizer... Qual seria? Porra. A treta. A treta lá. Vamos desligar, então, pessoal. A gente liga de novo. Vamos começar. Então, a Baianinha e a Mineiro viraram. Viraram. Viraram casaco. Só que a Baianinha depois ainda voltou atrás. Seria simpática, querida e tal. Mas elas ficam muito com zona, né? A Babi também. O seguidor muda a pessoa. Muda. O seguidor muda a pessoa. Muda. Seguidor não, acho que é dinheiro, né? A fama, a fama. É dinheiro nem tanto. E o seguidor também. E do elenco? Você fica se achando. E do elenco? E do elenco? Do elenco, eu acho que eu não tenho com ninguém assim. Todo mundo era legal contigo. Todo mundo era legal comigo. É. Tirando bolinha, que não era. Eu lembro disso. Mas de resto... Mas você sempre foi legal com todo mundo também, irmão. Então... A produção também. Todo mundo muito querido comigo. É. Tirando... Não, tem que falar, né? Não, tem que falar. Tirando uns... Tirando quem? A gente já falou do Alan naquele dia. Que é isso? Falou esse nome? Pode? Vai ser processado. Não, por que não? Não, vai ser processado por quê? Eu só falei que ele é um... Não, então deixa eu contar uma do Alan. Teve um dia... O Diego me chamou pra trabalhar lá no Pânico. Comecei. O Edu... Ai, desculpa. Não pode falar. Pode. 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 O Bola adora o Edu. Bola adora o Edu. Eu adoro, mas pode falar quando você quiser. Ele gosta do Edu, ele não quer confessar. Não, porque falar o que é a verdade... Vamos trazer o Edu aqui embora. Já falei que pode trazer o Edu aqui. Pode trazer o Edu aqui? Pode, lógico que pode. Cadê? Pode trazer? Pode, traga. E aí? Traz ele. Aí você vai embora. Você faz o programa você e ele. Me chama, eu venho. Então, os três, pronto, fechado. Fechou. Não, ele me deu moral. Não pode, Bola? Pode. Pode. Deve trazer. Eu não venho, mas você traz ele. Mas ele não vem. Por que ele não vem? Acho que ele não vem. Se você convidar, ele não vem? Acho que não. Será assim? Não é problema dele. Se ele quiser vir, pode vir. Pode vir numa boa. Eu não venho, mas você pode vir. Tranquilo. Eu nem sei porque eu vou falar isso. Mas pode falar, não tem erro. Não tem problema. Quem te convidou pra ir pro Pânico foi o Diego, então. Foi o Diego. Nossa, o papo tá muito maconha, velho. Ela acabou de falar. Você que tá viajando. Não, não tô. Ela falou, quem me levou pro Pânico foi o Diego. Não, o que acontece é, o Edu chamou pra gente fazer uma peça no Picadeiro. Daí veio eu, Silpa, Teta e Fábio Nunes. Eu tava na peça. Era em caixa de quatro. Na peça, no Picadeiro. Final de 2013. Daí o Edu foi entrando no Pânico primeiro. Daí depois chamei Silpa, Teta. Daí o Edu conhecia ele já por causa da peça. E super curtiu o trabalho deles. Daí foi entrando. Não, e o Edu, então. Agora que eu vou falar. O poder era do Edu, não o meu, né? Então, o Edu me deu muita moral. Inclusive, ele me respeitava muito como mulher humorista. Que isso é uma coisa que foi muito difícil eu conquistar no mercado. Eu imagino. E no Pânico, mais ainda, né? No Pânico, mais ainda. Então, nunca... Pra quem vive me perguntando no meu Instagram. Sil, como que você sentia que o Bolinha te chamava de feia? De ridículo? Não me sentia nada. Porque eu nunca acreditei nisso. Era esquete de humor, correto? Não, era verdade. Ele falava de verdade. Ah, eu acho que ele falava como encenação, sabia? Mas, às vezes, ele não tava nem gravando, né? Era no off. Mas aí, ué, então... É que você gravava pouco, ó, gente. O problema é quando ele falava no off, né? O off é que é perigoso. Mas eu sempre achei o Bolinha um cara que, quando entrava ali, ele mudava a persona. É, porque eu já conversei com ele... Isso sim, né? É, eu já conversei com ele no... É outra pessoa. É isso que eu tô falando. Eu nunca conversei. Mas mesmo o Fó, ele gostava de dar o gás. Já pra ir... Mas o Pânico tinha essa coisa do aquecimento fora. Sim, as reuniões eram isso, né? Não, tudo era isso. Eram umas ficadas ali, aqui e ali pra dar uma tritinha, né? Então, Bolinha, eu posso falar que é uma pessoa que eu gosto muito e sempre acreditei que... E ele sempre vestiu um personagem. Eu já sabia. Todo mundo já sabia, vai. Sim. Que ele entrava, ou o seu boss... Ele tinha essa coisa ali do pré ali. Ele tinha esse personagem que ele criava antes mesmo da gravação. Então, mas eu não posso não gostar desse jeito, né? Claro, óbvio. Tem todo o direito, lógico. A nossa terapeuta que diz. Eu acho que é muito ruim você criar um ambiente de trabalho onde é com ofensa. Onde você... Claro. Tá o tempo inteiro ofendendo. Eu tive, sim, grandes... Uma coisa que eu nunca vou esquecer do Bolinha. Eu tenho uma coisa muito grande dentro de mim que chama-se coragem. Seio. Não, são dois, né, Bol? Vamos aprender. Coragem. Eu lembro... Você vai lembrar disso. A gente estava na Jovem Pan escrevendo os roteiros lá pra dramaturgia. Aí ele falou, ah, eu quero uma coisa diferente, tal. E a gente estava fazendo aquele que era dos antigos lá. Como é que é? Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, isso. Os Antigos, é. Dos Antigos, é. Não, mas tinha um nome. Isso aí, Os Dez Mandamentos. E aí eu escrevi uma e ele entrou de volta na sala do estúdio. Você lembra disso? Você está lembrando? Ninguém tinha escrito nada. Ou escreveu e estava com vergonha. Eu escrevi. Mostrou. Mostrei. Eu falei assim, e ele não gosta de mim, né? Na minha cabeça já está isso. O cara fala o mal de mim. Fala que eu sou feia. Fala que eu não sou boa. Fala que você é tubarão, né? É. Não, tubarão eu adoro. Pode falar. É. Deu queixo, meu queixinho está aqui, ó. Pica-lhe. Aí. Puta queixão, hein? É, queixão. Cara, queixão. E é um queixo hoje em dia, vou contar. O dinheiro faz... É um queixo liso. É um queixo depilado. Né, Valci? Hidratado. É um queixo... Pessegado, pessegado. É um queixo bonito de se ver. Se vocês quiserem, pessoal. Vai, tubarão, segue. E aí eu li o roteiro e ficou um silêncio. O silêncio tem um poder. E dói, né? O silêncio, o silêncio. E ninguém falou nada, nem ele. Aí ele falou assim... Não dá pra saber se gostou, se ficou uma merda. Não dá pra saber. Caralho, meu cu tava aqui, não passava nada. Aí ele falou assim... Muito bom, Sil. Eu gostei muito do seu roteiro. E entrou. Foi o primeiro. Fui eu e o Pateta que fizemos. E foi muito legal. Então é isso. Então eu acho que trabalhar... Eu poderia ter... Eu adorei ter trabalhado no Pânico. Foi incrível. Mas eu poderia ter doado mais se eu tivesse tido um ambiente mais convidativo. Menos o silêncio. Mas você não, amor. Todo mundo. Sim. Não, a gente renderia mais. Mas todo mundo renderia. Por exemplo, quando a gente... De novo, vou falar do Edu rapidão. Mas a gente ia lá pra casa do Edu pra fazer os roteiros do Poderoso Castiga. Saíam coisas incríveis. Porque a gente tava lá bebendo, comendo, dando risada. Transando. Transando, eu nunca fiz. Eu também não. O Zé Mentira tá foda. Tá foda. Então, mas vamos lá. E aí é importante você ter esse ambiente, principalmente quando você tá criando comédia. A gente tava numa fase que a gente tava entrando nesse politicamente correto. Então tinha que ter um cuidado maior. Coisa que a gente não tinha antes. Então tinha que escrever diferente. E o escrever pra televisão é uma coisa. Pro teatro é outra. E a gente tinha o Poderoso Castiga que tinha que ter a linguagem pros dois. Carioca, a gente trabalhou um montão de tempo. Você tava no teatro, mas passava na TV. Na TV. E aí, como é que faz? Então eu entendi. Eu imagino. Puta que pariu. Então, no início, quando eu fazia lá as skets e nenhuma ia pra TV, aí eu comecei a entender. Peraí. Ou a minha cabeça conta pra mim que eu sou uma péssima atriz, péssima humorista e não tá indo, ou eu não tô fazendo a linguagem da TV. E aí eu mudei. E começou a entrar. Então, ia aprendendo. Mas sem ninguém te dizer, né? Isso. Sem ninguém te fazer. Mas vamos lá. A Igreja do Poderoso era total liberdade, né, galera? Total. Não tinha ninguém enche o saco. Nada, nada. Isso aqui. Tinha hora de entrar na cena. Ali era sacanagem. Ali era de propósito. Pra vagongar o bagulho. Mas na parte editorial era muito legal. Sim. Dota mil. Ninguém mexia, né? Se metia num negócio. Eu aprendi a fazer palco ali. Teatro ali. Nunca tinha feito. Você sabe que uma coisa que o Edu me falou que quando ele chamou a gente pra fazer o Poderoso Castiga ele falou assim que o pessoal do Pânico não tá acostumado com teatro. Teatro mesmo. Sentiu o público. Então eu preciso de vocês. E eu lembro que ele me nomeou eu e o Diego Becker como os responsáveis do elenco pro Poderoso. O nosso costume com o público era zero. A galera pedia ajuda. Eu aprendi ali, velho. Tanto que quando me enfiaram de capeta lá eu me caguei todo. Não, foi maravilhoso. A gente era muito boa.